E aí Gangsta, como é que você tá? Espero que seja bem. Depois do meu sumiço, né cara, até peço perdoa aí pra vocês, mas nossa senhora galera, não teve como, faculdade, trabalho, tudo foi juntando. O tema do vídeo de hoje foram vocês que decidiram, quer dizer, mais ou menos. Porque eu perguntei lá na comunidade se vocês queriam que eu fizesse uma análise do novo anime de Cyberpunk 2077 que a Netflix produziu, Mercenários. E a maioria falou que queria, então cara, eles me aqui pra trazer pra vocês uma pequena análise sobre o anime. Como o anime é pequenininho, tem 10 episódios de 25 minutos, esse vídeo vai ter spoilers porque, tipo, dá pra você ver esse anime aí em um, dois dias no máximo. Então, tranquila é pra galera. Se você não gostar, né, de spoiler, não tiver visto o anime ainda, sem problemas, sugiro que você vá lá ver ele e depois volte aqui, cara, pra ver o vídeo do Brute. Agora sem enrolar ações, bora direto pro vídeo. O anime Cyberpunk Edgerunners, né, Cyberpunk Mercenários, conta a história do David, cara. Um garoto que vive em Night City com a sua mãe e como que a vida dele vira de cabeça pra baixo a partir do momento que ele perde ela. Sem massagem. No primeiro episódio, o David já perde a mãe dele já, tá ligado? Já fica completamente desolado. Afinal, ele é estudante da melhor academia do país inteiro, não somente de Night City, que é a Academia Arasaka, cara. E o problema é que ele é o único pobre que estuda lá. Então, por isso, a galera da sala dele nem sequer gostava dele, velho. Ficava naquele preconceito e tudo. Ele até levou um sacode de um mano lá que falou pra ele meter o pé da academia, senão ele não ia dar paz pra ele. Em paralelo a isso, cara, a gente vai vendo a violência muito presente lá na cidade de Night City, né, cara? Aquele caos perfeito, digamos assim. A cidade que era pra ser um verdadeiro paraíso, sendo uma violência e uma perversão completa. Sério mesmo, cara. É bizarro. Tem umas cenas lá que, pô, fiquei até incomodado mesmo. Mas o David não fica triste por muito tempo, cara. Ele não fica na fossa por muito tempo. Porque ele decide que ele tem que lutar. Então ele pega o implante cibernético militar, cara, e vai até um medicânico, né? Aqueles doutores que fazem modificações cibernéticas lá nos nossos personagens do Cyberpunk. E decide colocar o Sander Vistan. Acho que era esse mesmo nome, Sander Vistan. Que é uma espécie de, sei lá, cara, uma coluna, tá ligado? Uma coluna mecânica que dá uma habilidade surreal de, tipo, meio que uma time stop, fraga. Ou melhor, uma time skip. O cara vira tipo o diabolo, tá ligado? Ele consegue usar uma espécie de agilidade aumentada pra agir antes mesmo de seus adversários perceberem o que é que ele tá fazendo. É um poder muito louco. E graças a isso, cara, ele conhece a Lucy. Uma batedora de chips lá no metrô. Que acaba levando ele pra gangue dela, cara. Os verdadeiros mercenários. E é aí que a história começa. Porque a partir daí a gente vai vendo como que é a vida dos mercenários. Como que eles trabalham lá em Night City. Eles se envolvendo com os canais. Basicamente segue aquela mesma pegada do game. Sobre a história, é basicamente isso. Agora eu vou pegar cada ponto isolado e vou falar aqui pra vocês pra gente fazer uma análise bem top, cara. E antes eu já gostaria de falar de um ponto muito positivo que eu vi nesse anime. Eu não zerei Cyberpunk 2077. Mas eu já joguei bastante ele. Inclusive, vou até voltar a jogar depois desse anime. Mas o visual do anime, sabe? A cidade, as ruas, cara. Tudo, tudo, tudo. É igualzinho no jogo. Igualzinho, cara. Igualzinho. É claro, né? Não tem como ficar literalmente igual. Porque não tem os mano entrando no chão. A galera aparecendo na sua frente do nada. As paradas invisíveis e depois aparecendo. Mas, tipo assim, tá literalmente igualzinho, sabe? No sentido de que se o jogo, quando foi lançado, tivesse completo e tivesse bom pra caramba, seria daquele jeitinho que tava lá no anime, cara. Sobre a história, é até um pouco difícil eu falar pra você sobre ela e o que eu achei. Porque vai ser até um pouco contraditório. Mas, eu vou tentar fundamentar isso da melhor forma possível. A história é muito boa. Muito boa mesmo. Eu gostei demais desse anime. Eu gostei muito. Eu achei que, tipo assim, a história, eu não esperava tanto dela. Tem plot twists muito bacanas. E a cada capítulo, a cada episódio, enquanto alguns eles inserem muitos mistérios e outros meio que parecem até que podiam ser filler, tá ligado? Porque não acontece meio que nada de importante. No final das contas, cara, lá no final, no último episódio, tudo faz sentido e isso é muito louco, cara. Tá tudo bem fechadinho, bem amarradinho. Só que, a história é uma história genérica de anime, cara. É uma história genérica de anime, tipo, não tem muito o que eu falar pra vocês de diferencial, sabe? Porque é literalmente uma história genérica de anime. Pega Darling in the Franks. É tipo Darling in the Franks, só que bom. Mas, isso não faz o anime ser ruim, cara. É muito pelo contrário, cara. Isso funciona muito bem com Cyberpunk. Eu acho que justamente por conta da cidade Night City. Quem já jogou ou conhece a história do Cyberpunk, né, do jogo, sabe como que aquela cidade é um verdadeiro inferno, cara. Lá você nunca tinha amigos de verdade, tá ligado? É até um lema de Night City. Não confia em ninguém. Eu senti que essa pegada genérica é justamente o maior diferencial do anime, cara. O maior diferencial de Cyberpunk e de Runners é justamente esse. Funciona muito bem, cara. Naquele universo, a história que é contada. David, velho, é um excelente protagonista, cara. Não tem como. Ele é um excelente protagonista. Como eu mencionei, ele é aquele protagonista que ele não faz as coisas porque ele acha que é certo. Porque ele sente que aquilo é o sonho dele, que ele nasceu pra aquilo. Não é. Ele é aquele protagonista, cara. Que ele meio que tá fazendo as coisas que as pessoas acham que é certo pra ele. Por exemplo, o Eren de Attack on Titan. Se você for pegar o Eren de Attack on Titan, tipo, nas três primeiras temporadas, ainda que ele quisesse acabar com os titãs, ainda que ele quisesse, né, libertar o povo dele, ele sempre fazia aquilo que as pessoas achavam que era certo pra ele. Red Runners é basicamente isso. É aquele protagonista que ele tá sempre fazendo aquilo que ele acha que seria o melhor pra ele, com base no que as pessoas queriam que ele fizesse, entende? Eu gosto desse tipo de protagonista, cara, porque eu acho que é o mais fácil de você se identificar. Querendo ou não, em muitos momentos da nossa vida, a gente acaba fazendo coisas, seja pra gente ou seja até mesmo pros outros, baseado naquilo que a gente acha que seria certo, mas não porque a gente quer fazer aquilo. Mas sim porque talvez nossa mãe gostaria que a gente fizesse, nossos irmãos, tios, amigos, enfim, por aí vai. No caso do David, o protagonista, eu acho que isso ainda é uma parada muito mais forte, porque tem o lance, né, de que se você tem muitos implantes cibernéticos, você pode acabar se tornando um cyberpsicopata. E tem um certo timeskip da história e mostra depois o David, tipo, quase um ciborgue de tantos implantes que ele tinha. Os coadjuvantes, né, o restante dos mercenários, tipo assim, como é uma série pequena, né, igual eu mencionei pra vocês, dez episódios, não dá pra desenvolver todo mundo. Mas eu acho engraçado, cara, porque eles tentam o máximo mostrar como cada um daquele grupo foi importante pro David e ensinou ele alguma coisa. E isso é muito da hora, porque ainda que você não se apegue muito ao personagem, ou você não goste dele, sei lá, quando tu vê o cara tomando um tiro na cara, sem mais nem menos, mano, você fica, tipo, de cara. Ele é um dos personagens principais, ele morreu com um puta tirão na cara do maluco aleatório assim mesmo. E é o tipo de coisa que eu falo pra vocês que é muito da hora nesse anime. E ainda que os coadjuvantes não sejam muito desenvolvidos, cada um deles tem uma relevância muito grande pra história. Então, a cada baixa que a gang vai tendo, você vai sentindo aquilo, cara. Não tem como você não sentir. Porque todas as mortes, ou elas ocorrem de uma forma tão abrupta que te pega de surpresa, ou elas ocorrem de uma forma emocionante pra caramba que você se sente destruído. Fragas fica lá no chão pensando, ó, velho, não acredito que eles mataram tal personagem. Sobre a linha de narrativa, né, a trama, ela tem muito a ver com aquilo que a gente vê no jogo, como eu mencionei, né. Com dois lemas principais, cara, que eu acho que fundamentam o cyberpunk. O primeiro, que é aquele de nunca confio em ninguém. E o segundo, cara, que pra mim eu acho que é o mais marcante presente na história de Cyberpunk 2077. Que é até onde você consegue se manter são, tá ligado? Até onde você consegue ficar com a sua cabeça no lugar e o quanto você seria capaz de sacrificar pra se tornar uma lenda, digamos assim. A gente vê isso tanto no jogo quanto no anime, cara. No jogo, sendo o V ficando doente, né, tipo, com o Johnny Silverhand lá na cabeça dele, ficando meio maluco. Sabendo que não tem como ele se salvar, que o único fim da vida dele vai ser ele virando um cyberpsicopata, porque o Johnny Silverhand era um cyberpsicopata, e tipo, no final eles vão se tornar um só e ele vai enlouquecer e não vai existir mais V. O mesmo acontece no anime, cara. Com o David, tipo assim, todo cromadão, tá ligado? Todo modificado. E só se perguntando, beleza, mas o que que eu vou conseguir fazer? O quanto eu vou conseguir ajudar meus amigos e as pessoas que eu amo antes de eu ficar maluco? E eu achei isso muito da hora porque é tipo, o mesmo assunto, uma mesma trama abordada de uma forma diferente. O anime também desenvolve um romance lá, cara, entre o David e a Lucy, que eu acho muito da hora. Inclusive, quando eu tava vendo, velho, eu consegui ver dois personagens do meu livro também. Toda hora eu fiquei com a Isabela, tipo, não, amor, isso aí, pô, vai acontecer... Pô, velho, sacanagem, porque vai acontecer tal coisa em Herói de Ashbei, entre os personagens, não sei o quê. E os animes que fazem isso, geralmente eles fazem a partir de uma tsundere, né? 90% das vezes a partir de uma tsundere, tá ligado? O protagonista fica lá correndo atrás dela, ela nem tinha um pra ele. Quando o protagonista vai morrer, a maldita aparece, dá um beijo no maluco, o maluco vira o Goku, tá ligado? Já desbloquei o poder só por causa disso. Só que a Lucy foi mais esperta, não deixou o David quase morrer pra ela dar uma bitoca nele, não, cara. Acho que ela esperou só metade do anime, só. Inclusive, cara, tem um diálogo entre os dois que é muito da hora, velho. Porque, tipo assim, ela tinha acabado de mostrar uma neurodança pro David, deles lá na lua, e ela fala que ela nunca tinha mostrado aquela neurodança pra ninguém, que ele era o primeiro que apresentava aquilo. Aí ela conversa que era o sonho dela ir pra lua, não sei o quê. Eles vão trocando uma ideia, cara. Aí o David fala, tipo assim, pra ela, Nossa, Lucy, eu gostei muito dessa neurodança, mas eu ia gostar ainda mais se a gente estivesse vendo um vídeo do Brutiarate agora. Aí a Lucy falou, Brutiarate? Quem é Brutiarate? Aí o David falou, Como assim quem é Brutiarate? Pesquisa aí no YouTube, bora ver os vídeos do cara, mano. Os vídeos do cara é bom pra caramba. O cara tá crescendo lá, deixa o like, e se inscreve no canal dele, que eu fiquei sabendo que ele vai falar até sobre cyberpunk aí no próximo vídeo. Pô, quem sabe a gente não aparece. Aí a Lucy ficou de cara, né? Viu que o David já era um rapaz, um homem de cultura. E falou, Nossa senhora, vou casar com esse menino aqui. A gente tem animação, cara, que devia ter sido a primeira coisa que eu devia ter falado. Mas sério, galera, a animação tá muito da hora, a animação tá muito boa mesmo. Eu não consegui ver um erro de animação, sem brincadeira. Eu fiquei procurando, não consegui ver um erro de animação. Cara, muito fluida, cara. Muito fluida mesmo, animação muito da hora. Eu gostei demais da animação no geral, o sentido, tá ligado? A imagem em si. Eu achei uma imagem muito bonita. Eu senti que aquilo lá, tá ligado? A forma que eles animaram, é justamente, mano, como eu imaginava cyberpunk, tá ligado? Beleza que o jogo é todo em 3D, pá, 4K, as paradas, tudo. Mas, mano, quando eu imagino, né, de sírio, eu imagino do jeito que eles colocaram lá naquela animação, velho. Tudo colorido, as paradas, uns traços levesão, tá ligado? Os caras gigantes, tudo meio escroto e tudo. Mano, eu achei muito da hora. O final desse anime é muito da hora, cara. Muito da hora. Porque quando tá mais ou menos no episódio 6, acontece uma parada lá, que eles não explicam o que aconteceu. Eles literalmente não explicam. Você fica sem entender até o último episódio, cara. Que, inclusive... Pô, mano. Tive que segurar pra não chorar, cara. Foi muito triste. Sério mesmo, muito triste. Eu já sabia que isso ia acontecer na real, porque eu não sei o que os japoneses fazem, que eles têm que colocar a história inteira na abertura, né, cara? Então eu já sabia que aquilo ia acontecer. Mas ainda assim, cara, eu fiquei muito triste com o final de cyberpunk. Foi um final bom, tá ligado? Eu não vou mentir e falar pra você que foi um final ruim, porque não foi. Foi um final ótimo, excelente. Mas, pô, véi, foi um final triste, tá ligado? Aí eu fiquei mal, fiquei na bad, mano. Mas o final é muito bom, cara. Muito da hora. Porque o David, ele é o protagonista e você claramente vê que ele é um cara especial. Porque, por exemplo, o implante que ele colocou, o Sander Vista, era uma parada tão forte, mas tão forte, que disseram pra ele que ele ia morrer depois de usar oito vezes, cara. E o maluco usou, tipo, umas 300 vezes e continuou vivo. Então você já percebe que ele era um cara especial, mano. Tipo, é como se ele tivesse ligado com os implantes. Ainda que ele tivesse todo bugado, mano, todo implantado, literalmente, tipo um gigante de aço lá, ele não enlouqueceu, cara. Ele ficou à beira da loucura, mas ele não enlouqueceu. Então dá pra ver que ele era um cara especial. Mesmo ele sendo protagonista, mesmo ele sendo especial, cara, ele morreu do nada. E, putz, velho, muito triste, cara. Muito triste. Então, no fim, eu acho que eu dou um 10 de 10 pra cyberpunk. Porque, velho, não tem como. Animação muito da hora, muito da hora mesmo. A dublagem, velho, nem se fala, mano. A dublagem também impecável pra caramba. A da brasileira nem se fala, mano. Os caras, nossa, arrebentaram a boca do balão. Protagonista, né, cara? Poxa, nem tem o que falar, mano. Um protagonista bom pra caramba. Não teria outro protagonista melhor pra uma história de cyberpunk. Os coadjuvantes também curtir pra caramba, cara. Cada um tem seu papel lá na história. E eles cumprem esse papel muito bem. Muito bem mesmo. A história é cheia de plot twist, velho. É isso que eu acho que me fez gostar bastante dela. Porque são 10 episódios, cara. E, basicamente, todo episódio tem uma reviravolta. É inacreditável uma coisa dessas. E não são reviravoltas, tipo, bosta. Muito pelo contrário, cara. São reviravoltas que mudam muito a história. Mudam muito a trama. Então, mano, os caras tomam muito de parabéns por conseguir fazer isso num anime tão pequeno, cara. Os únicos dois pontos negativos que eu enxergo é isso, cara. O anime é muito pequeno. Infelizmente, só tem 10 episódios, cara. Mas é sempre assim, tá ligado? Você pega pra ver um anime. O anime é perfeito. Quando você vai ver, ele só tem uma temporada e 10 episódios. E os caras nunca mais vão fazer outro. É mais ou menos isso que vai acontecer com cyberpunk, mano. Não consigo ver eles fazendo outra temporada. E caso eles façam, eu acho que vai ser outra história, com outro personagem. Tipo, vai ser outra parada, tá ligado? O ciclo do David, a história do David e da Lucy, fechou ali, mano, em Ed Runners, nessa primeira temporada. E foi uma história muito bem contada, velho. Uma história muito da hora. Uma história com ação, uma história com emoção, com aventura, fantasia, com romance, com muito humor. Velho, não tem como. Eu gostei de absolutamente tudo, cara. Pra mim, é um dos melhores animes que eu já vi, mano. A Netflix mandou bem pra caramba. Eu curto muito essa pegada que o cyberpunk traz. Essa pegada cyberpunk, fraga. Eu curto muito essa parada cyberpunk e steampunk. E eu gosto demais disso. Inclusive, vai ter livro... Vai sair um livro esse ano, rapaziada, que eu vou falar pra vocês, viu, velho. Nossa senhora. Fiquem ligados aí que eu vou trazer mais informações sobre. Mas vai sair um livro esse ano que... Nossa, a história dele é boa pra caramba. Eu tô sentindo que vocês vão adorar, velho. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha pra aquele teu amigo que curte demais a história do cyberpunk, mas que ainda nem tá sabendo, mano, desse novo anime aí da Netflix. Manda pra ele pra deixar ele no hype pra ver o anime, galera. Porque, sério, o anime tá bom demais. E fazendo isso, você também me ajuda a crescer aqui no canal, né, quando você compartilha pra um amigo. Então, muito obrigado mesmo, galera, pelo apoio. Se essa é a sua primeira vez assistindo a um vídeo meu, veja os outros e considere se inscrever no canal, caso você curta o conteúdo que eu produzo. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Muito obrigado mesmo pela sua visualização. Então, arrivederci.